e aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo e novamente black order então vamos continuar essa parte eu vou na área 3 deixa carregar que é bem rápido última vez foi rápido não sei agora é foi rápido então vamos aqui aqui é onde eu tô onde está mostrando onde que eu tô deixei continuar abriu ok deixa eu apertar nisso aqui pra sumir eu tenho que chegar bem ali é ficar tirando nesses cara aqui eu já comprei uma arma bem melhor que a última arma ela é bem forte não tava vendo aquele bicho destruir esse aqui vai ser bem rápido porque essa arma é boa né destruir logo isso aqui deixa eu andar aqui um pouquinho aqui só pra não ficar parado tira e mais um aqui vai tá bom eu acho que acabou deixa continuar 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 para onde é para cá gostei desse jogo como eu falei nos outros vídeos é perto aqui eu tenho que ir para frente agora é bem ali ai anda 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 maldito ai 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 anda 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 pronto ai se esconde esse cara é forte e esse bicho também eu não percebi parece que acaba a bala e eu recarrega não é e aí eu posso fazer erinstr aqui fiqueiiş subаем todos mais não productive aqui e mais um aqui é bom falou agora sem cabelo que chegar aqui já vai acabar Tá bom? É, tá bom. Eu acho. Bora ver. É? Acabou. É. Então... Tum. Durem, durem. Durem, durem. Ok. Achei não era para ter tocado na nave. Eu acho. Quanto eu ganhei? É, tá bom. 1.382. Deixa aí, ó. Ó, quebreu. Ah, não. Era se eu liberasse ali e abri esse cadeadinho aqui embaixo. Então vou aqui nessa de cima aqui. Deixa entrar nela. Deixa carregar e carregou. É bem rápido. Tá ali, tá mostrando onde eu tô. Ok. Deixa carregar e carregou. Bacana. É bem rápido. O que é isso aqui? Tudo continua. Ok. O que que é isso? Tá. Ixi. Eu tenho que detonar com esse negócio aqui. Ah, é um chefão. É tipo um boss. Ah, fácil. Facilito. Só correr assim pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Que detonou aí. Ih, fica boba. Só falta aquele ali. Ah, não. Tá na metade já. Eu vou ficar cadeado. Opa. Continuando aqui. É, tá quase morrendo já. É, morre, 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 morre. Já? Ah, tá por causa dessa arma. Ela é boa ela. Deixa continuar. Então vai ser só essas. Abriu. Ok. Deixa eu voltar pro menu iniciar. Ué, ainda falta. Chega aqui. Bem aqui. É, ainda tava continuando. Ah, tá até que essa arma é boa aqui. Caramba. Vai ter um drone ali me atirando. É, é bem fácil esquivar dois. Esse drone é. Caramba. Até que ela não é, ele não é tão forte assim. Retornando de novo. Já acabou essa parte. Agora pra lá. De chegar lá. Esses monstrinhos. Eu tava com a outra arma, era. Deixa eu ver se eu troco. Ah, não. Eu não tinha trocado. Não sei como eu matei logo os bichos. Pra onde é? É pra ali. É, deixa eu chegar aqui. Lá está aí. Toma. Caraca, só uma. Toma. 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 Mas... É só uma, mas vale a pena. Toma. Destrui o escudo dele. Toma. Até o meu também. Toma. Toma. É, tem que ficar com essa arma aqui, senão eles vão me matar. Ai, atira nele. Acabou? Acabou, foi rápido. Com essa arma também que eu tenho aqui em cima. Então deixa ele chegar ali. Pronto. Até que não foi difícil. Ok, é a 4ª agora. Ah, eu tava na 3ª, né? Ok, ok. Deixa eu ver pra onde vai agora. Nossa, cara! Eu tava na 3ª, eu fui lá em cima, depois agora a 4ª. Então, deixa eu retornar. Então é só isso, galera. Quem gostou, dá um joinha. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva. Quem quiser compartilhar, também compartilhe. E quem quiser visitar o nosso blog, que é o www.blogsport.com.br É isso aí, galera! Valeu! E muito obrigado! Tchau, tchau!